Bom, há um tempo atrás eu fiz o X1 entre os noobs e um deles falou Por que a gente não vai nós três contra você? Então eu decidi hoje desafiar os meus amigos e tentar ganhar deles Será que os noobs conseguiram me vencer? Será que eu venci os noobs? É o que a gente vai descobrir, só que antes se você quer me ajudar, quer me apoiar Usa o código de apoiador Joãozinho, maiúsculo ou minúsculo, com zero no final, no lugar do O E rapaziada, vamos lá que hoje o duelo é... Bola, bola, bora que bora E começa o duelo Duelo dos milhares Tá valendo tudo, viu galerinha Mas quando que começa a batalha? Agora mesmo? É, tá valendo Ih, tá comendo Um, quase É todo mundo contra o todo mundo não, né? Não, contra o João Ah, o João tanca suave, mano Eu não consigo te dar dano, eu acho Eu não consigo te dar dano, João Eu acho Ah, safe Vou morrer pra sair Verdade Olha o Monteirão correndo Eu já fui de beijo Ah não, Wes Já foi Ai Como é que tu fica? O Wes, ele tá descendo O Wes, não O Monteiro, ele tá descendo Monteiro Cadê o cara? Ah, tirei 21 de vinda Nossa Acho que alguém ganhou Ah, ninguém te deu um danasso de você ficar no fio Ah, no final deu 21 de dano, mano Não teve Acho que agora já vai um pra Pra chamba Ah não, é quase Que isso, Wes? Eu? Mas não fui eu não O Júnior tá meia daço, tá meia daço Foi o Tufik E o que? Eu tô morto? Eu gostei que tava chegando Nossa Ele vai morrer Eu não dou caramba agora nele, Monteiro Pelo amor de Deus Eu tô meia do, cara Ai, é safe Monteiro? Tá meia daço, Monteiro Ele tá meia daço, Monteiro Eu meia ele demais, mano Eu meia ele demais, Monteiro Ah, safe Eu morri pra safe, meu Deus Ah, eu não vou morrer pra safe, mano Tô tentando me acertar Ele tá muito miado, mano Mentira Eu matei o Wes se querer Jogando mais alguma Não é possível Ele é muito ruim, véi Gente, deixado muito miado, não foi, João? Cês me deixaram com 15 de vida Ó lá, véi Ó o Monteiro morrer Vou morrer não Ó o Monteiro morrer Calma, mano Ele morreu, ele morreu Ele morreu, meteu uma palma de 12 minutos Monteiro, um tiro Não, não tava mais Ele superou Monteiro, não adianta Você não vai matar ele assim, mano Ele tá no high ground, véi Ele pode matar, ele não mata, ele não caiu Vai tomar só uma? Estou muito legal E aí, João Eu queria matar ele na picareta, só que acabou os botões Sniperzinha Sniperzinha? Sniper? Ah, para, João Jamile, já Tá miado Quer dizer, deve ter sido Oxê, ele morreu? Ele morreu Ele morreu Morri Por que ele tá aparecendo com a vida daquele jeito? O ruim é que dá pra ver, mano É, dá pra ver Ah, ele pula o altão Ah, ele tá aqui comigo Rapaziada, estou morto Monteiro, safe Matei 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 Agora, agora, tem que ser Mais uma picaretada E se eu continuar assim Eu tô vendo que eu vou perder Agora o pai vai jogar O que tem que jogar Quem tá aqui? Ah, Monteiro Bora, bora Os três juntos Que ele não tem chance Rapaziada Nossa Ele já me comeu vivo aqui já Ah, mano Qual é? Ah Ele já me comeu vivo aqui já Mano, essa doze ela demora pra tirar essa minha Que ódio Meio João pra caramba Mas ele recuperou, né Nossa, ele tá jogando trajardado agora, mano Vai Ó, Monteiro, toma só uma Ele não olha pra costa, velho Não Eu vou morrer vocês Eu queria matar ele na picareta Só tava tentando tirar a vida dele Mano, o esquema é todo mundo ruxar nele juntos, velho Não tem S Ele já vem no HS já, filhão Cadê ele? Olha, tem que tentar um snipado ali agora Tá de sniper ele, rapaziada Não é, vou matar Vou matar, toma Ele tá pra morrer Ah, não tá rico Se recuperou Vamos matar, vamos matar Tá sem shield já Errou Dessa vez ele simiou pra caramba, mano Ah, ele tá lá em cima curando, velho Ah, não Eu? Longe de mim Oi? Ó os dois morreram agora Ah, gorda O problema é eu acertar o HS Nossa Veja, mano Olha aí, João Ele pulou, eu acho Oi Uh Ah, João Para, João Mano, é muita coisa que eu me atende, velho Construir e atirar Uh O Fink já vai de base Já Já foram? Acho que três Duas Vocês ganharam três Aquele que ganha Aquele tipo Tipo, o time que ganha sete primeiro vence, entendeu? Pode ser É Rapaziada, eu tô aqui com ele já, hein O Fink já meia ele aqui já Já meia ele É o bicho vindo, moleque Cadê? Eita, poxa Ah, é o bicho vindo, moleque Ele tá morto, ele tá morto Ai, caramba Ele tá morto, mano Pelo amor de Deus, gente Cadê ele? Tá lá em cima Eu sei, eu tô ativa com ele Mas ele é o João É o João, né Não dá pra acompanhar Ai Nossa Como é que ele não me pegou, velho? Ai, eu caí Ele tá tentando recuperar, não deixa Ai Ah, ele tomou shield, velho Ah, não Ele recuperou, né Oi, ajuda, ajuda Calma Não sei se eu consigo fazer muita coisa, não Tô sem vida Quase que eu matou ele Ele tá miado, gente Miei muito Ah, João Gente, ele tá miado Pelo amor de Deus, velho Ai Você deu vida ainda Boa Nossa senhora, mano Você fica flotando igual uns loucos É que quando vai os três juntos Realmente é meio complicado pra ele, mano Sim Ele tem que pegar um de cada vez, né Porque senão não dá Olha ele ali já, ó Olha o bicho vindo, moleque Ai Sabia, ele ainda me acertou, pilantro Ah, não Uh Quase Ah, não, velho Ah, não, velho Não Cara, eu não fez isso, né, velho Agora Não basta ver se ele me matou, velho Ai, eu esqueci Eu esqueci que essa bolinha, ela dá dano Hum, agora tá bom Essa aí se execu Pera, ele tá no mesmo frente que eu Eita Ah, velho Para Tá, morreu? Você tá fazendo andar de baixo que eu, mano Mas calma, calma, é essa Eu tô aqui já com ele Nossa Ah, primeiro Eu achei muito mancada o jeito que eu te matou, mano Ele não matou o que, mano? Eu só quebrei o negócio, ele cai Ele quebrou alguns de um pão, mano Que mancada Tomei só um snipado Não acredito, mano Ah, eu tentei te acertar de sniper Mas é difícil Tufi que ele vem igual louco Para mim, para ficar quebrando a construção Tá, então tá 5x2? 5x2? Pera aí, quanto é que tá? Deixa eu dar um tab aqui 5x6x2 3x6x2 Safe Ué, da onde? Ah, dali O que? Não O ruim é que vocês sabem A morrer Bora, monteiro Olha ele que tá roxando, monteiro Nossa, meia ele muito Meia ele muito Ué, ele não morreu? Não Tá meado, muito meado Ah, ele entrou no prédio Ele vai curar, véi Ah, não, mano Ai Ai Acabou a munição Ai, meu Deus Ele tá muito meado Ele tava muito meado Cadê ele, mano? Ah, tá aqui Tem que dar o nome no início do prédio Ah, meia Matou? Matou E esse negócio E vocês tem um loot ruim É, e esse negócio de vocês, tipo assim, saber onde eu tô também é zoado Porque vocês... Eu acho que tem como tirar isso, sabe o que acontece? Se a gente mudar de grupo Mudar de equipe Se a gente mudar de equipe Não aparece Nossa, essa arma que eu peguei aqui, ela é muito ruim Uh, uh, é que é ali embaixo Ah Feiticeiro contra o feiticeiro Ah, agora já foi Agora nós tomamos um gore Ai, mentira Que só veio isso de AR Beleza Tomou shield já Olha, ele tá voando Ih, essa bomba vermelha Ok Onde é que ele tá? Ai, meu Deus do céu Ferrou Como é que ele tá chegando lá de cima, meu Deus? Ai, eu caí Dele, meu senhor Embaixo Beleza Caralho, neto Ai, não dá Ai, ai, ai Ah, mano, os caras pegam noipo a Cristo Ai, ai, mas rapaziada Eu tentei, mano É que é muito difícil Porque os três estavam flodando Eu vou tentar depois Dar uma melhorada Vendo o que vai rolar Mas é isso, rapaziadinha Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tchau, tchau I can't help you out 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 I can't help you out